Olá, maker de Internet das Coisas! Eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Nesse vídeo, um anúncio especialíssimo de uma nova série, muito esperada por vocês e por mim também. E o anúncio é da nova série sobre ESP32. Se você acompanha o canal, sabe do meu fascínio pelo ESP8266. E há tempo eu já estava programando fazer uma série agora então sobre o ESP32. Na série do ESP8266, por exemplo, se você não conhece, eu vou deixar o card aqui, nós exploramos a fundo desde o básico, a instalação, a carga dos esquetes, os diferentes modelos do ESP8266, os modos de operação do Wi-Fi, a ESPI-FFS, a EEPROM, servidor web, serviços avançados como o portal cativo, modos de redução de consumo, o Deep Sleep e o incremento de portas analógicas. Nessa nova série do ESP32, a gente vai seguir então o mesmo modelo com a didática que você já conhece dos nossos vídeos, desde o básico também do ESP32, procurando fazer a mesma sequência de aprendizado que nós fizemos na série do ESP8266. Inclusive, eu vou procurar migrar alguns projetos originais do ESP8266 para o ESP32, para você ter a referência de como migrar e o que muda de um hardware para o outro. Vamos mostrar aí então a equivalência e os ajustes necessários nos esquetes. Vamos explorar da mesma forma a ESPI-FFS, os modos de Deep Sleep, o uso dos protocolos HTTP e MQTT, como na série do ESP8266, inclusive fazendo comparações entre um modelo e outro. Vamos explorar também recursos específicos do ESP32, como por exemplo, a velocidade de até 240 MHz, o processamento paralelo, sim, o ESP32 é dual-core, você consegue fazer processamento paralelo. A arquitetura de 32 bits, 512 KB de RAM, isso é uma memória bastante legal. Interface Wi-Fi 2.4 GHz que chega até 150 Mbps. Interface Bluetooth, tanto a BLE, a Low Energy, quanto a interface original legado de Bluetooth. Modelos aí que nós temos de 30 e 38 pinos, então modelos diferenciados aí do ESP32. Com várias portas analógicas, várias portas digitais, sensores capacitivos, conversores ADC, né, analógico digital de 12 bits, conversores DAC, digital analógico de 8 bits, e sensor de efeito RAW. Então, sim, muitas características específicas do ESP32 que a gente vai explorar a fundo nessa série. Tudo, claro, usando a ideia do Arduino. E olha só a feliz coincidência, eu preparando aqui o vídeo de lançamento da série e recebo do Instituto Newton Sebraga o mais novo lançamento da sua editora, o livro Projetos com ESP32 e Lora, do nosso querido engenheiro Pedro Bertoletti. O link eu vou deixar na descrição do vídeo para as versões digital e impressa desse livro. Nele, o Pedro está trazendo, então, o foco no ESP32, mas com o uso do Lora. E o Lora é, se você não conhece, confira no livro do Pedro. Ele está trazendo projetos com o DHT22, MQTT, os LEDs WS2812. E olha que interessante, todos esses itens aí que a gente já apresentou no canal. Então, olha que legal o complemento do conhecimento, como é legal essa interação. Então, parabéns aí ao Pedro. Eu agradeço ao Pedro, ao engenheiro Renato Paiotti também, que nos enviou o livro. E, claro, ao nosso mestre, o Newton Sebraga. Então, deixar o card aqui também, para que você ainda não conhece o canal do Instituto Newton Sebraga, onde o próprio Newton Sebraga posta vídeos aí contando a sua história, a sua experiência, as suas centenas de publicações técnicas na área de eletrônica. Confira lá esse canal do Instituto Newton Sebraga. Então, esse é um vídeo extra para divulgar essa nova série ESP32. Eu penso que, em relação ao ESP8266, a gente já explorou bastante, você já tem bastante conteúdo para o seu aprendizado naquela série. Chegou a vez agora do ESP32. Isso é uma forma também de agradecer o prestígio de você, nosso assinante, em relação ao nosso trabalho, aos comentários, aos feedbacks que vocês nos dão. Então, isso nos ajuda muito. E tenha certeza que tudo é feito com muita atenção, dedicação e carinho para você, nosso assinante. Então, como sempre, eu te peço para deixar o like, compartilhar, ajudando a divulgar essa nova série e continue nos prestigiando. Na próxima semana, o nosso primeiro vídeo do ESP32. Muito obrigado e até a próxima! Série ESP32 Mais uma série didática para aprimorar o seu conhecimento Conteúdo exclusivo aqui no canal Internet e Coisas Muito obrigado e até a próxima!